Olá, começa agora mais um Câmara Entrevista. Esse programa tem o objetivo de informar os nossos telespectadores a respeito de diversos temas. E hoje nós conversamos com o médico urologista Luciano Brum. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Primeiramente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre do que trata um médico urologista. Muito bem, muito obrigado, Cauane, inicialmente pelo convite de vir ter esse bate-papo, essa conversa contigo aí na TV Câmara, principalmente que esse é o novembro, o novembro azul. Foi uma data, um mês criado para expandir essa ideia, difundir essa ideia do mês do homem. Vamos dizer assim, já que temos o outubro rosa, aí se criou também esse novembro azul relacionado principalmente à prevenção do câncer da próstata. Na verdade, essa data, novembro azul, já existia na Austrália, em torno de 2002, 2003, eles tinham o dia internacional de prevenção do câncer da próstata. E logo surgiu o outubro rosa, em seguida veio na carona o novembro azul, com essa ideia de trazer mais esclarecimento à população masculina, quebrar certos mitos, trazer o homem para a consulta. Porque, afinal das contas, o câncer de próstata é o segundo câncer maior em incidência nos homens. E morte, inclusive, né? Então é muito importante esse trabalho, essa campanha que tem a nível internacional. Mas respondendo a tua pergunta, o urologista, ele aborda, sim, tudo que se refere às vias gênito-urinárias. Tanto do homem e algumas coisas relacionadas à mulher, mas principalmente do homem. Tem algumas patologias femininas que nós, urologistas, também tratamos. Assim, fazendo uma análise, assim, para ter um entendimento, para a população entender o que um urologista pode ajudar, o que um urologista trabalha, né? Na parte urinária, tanto o homem quanto a mulher. Distúrbios de incontinência urinária, distúrbios de retenção urinária, distúrbios da próstata, distúrbios de elitismo, que é o cálculo renal, que é bastante incidente no Rio Grande do Sul. Na parte genital, nós restringimos mais ao homem. Vamos dizer exclusivamente ao homem, porque na outra parte teria o ginecologista. O que nós focamos no homem na parte genital? Claro, nos distúrbios dos órgãos em si, né? Alguma alteração, alguma patologia dos órgãos genitais externos e também muito da disfunção erétil masculina. E também agora, nós estamos trabalhando já faz uns 20 anos, a gente está trabalhando muito na deficiência androgênica do envelhecimento masculino, que nada mais é do que a deficiência de hormônios, de testosterona, que a gente cada vez vê mais isso aí e a sociedade, o homem está vivendo mais, o homem e a mulher estão vivendo mais, eles estão querendo mais uma qualidade de vida e no decorrer do tempo a gente está vendo que uma das importantes buscas da qualidade de vida é exatamente ter uma vida sexual ativa e agradável. E a gente notou que os homens estão tendo um déficit de hormônios e isso aí está levando a angústias e insatisfações, que graças a Deus com o desenvolvimento que a gente tem de exames e de medicações, hoje a gente está conseguindo fazer uma mudança assim importante nesse paradigma, né? Hoje nós, que eu sempre digo para meus clientes, hoje só não tem atividade sexual quem está muito impossibilitado, com alguma doença muito incapacitante ou não quer. Em que situações um homem, então, precisa procurar um urologista? Depende da faixa etária, depende do que ele sente, né? Se ele está com distúrbio miccional, está com dificuldade de urinar, isso é relativo, pode a partir dos 40 anos até os 80, se nós formos se referir ao câncer de próstata, que se refere ao novembro azul, a gente tem um, nós temos, quando digo nós temos, eu digo a sociedade brasileira de urologia, a sociedade mundial de urologia, estabeleceu parâmetros, para não ficar uma coisa assim, hoje a gente está muito preocupado, nós urologistas, no mundo inteiro, excesso de diagnóstico, excesso de procura médica, nem tanto não procurar o médico, nem tanto excesso. Então, se estabeleceu critérios, né? Qual é que são os critérios? Olha, se você é do sexo masculino, não é da raça negra e não tem história familiar significativa, veja bem, o que é uma história familiar significativa? Não tem pai, não tem avô, não tem tios, não tem irmãos com câncer de próstata, não tem. Aí, o que que se orienta? A partir dos 50 anos, a partir dos 50 anos, visita periódica anual ao urologista, onde ele vai fazer os exames que ele achar necessário, que inclui a lei do toque retal, a dosagem do PSA, ou talvez alguma outra coisa a mais que ele se ache necessário. Tem história familiar importante, pai teve, tem um tio, tem um irmão, tem mais de três elementos, a partir de três elementos na família, digamos assim, e também a da raça negra, independente, raça negra, veja bem, independente de ter história familiar ou não, porque se sabe que a incidência mundial na raça negra é maior. Então, a gente recomenda que nesses padrões que tem história familiar importante, raça negra a partir dos 45 anos. A gente diz que não há necessidade, não há dados epidemiológicos que digam, ah, antes dos 40 anos tem que fazer visita ao urologista sem nenhuma queixa, sem nenhuma importância, não. Para o câncer de próstata, não. Evidente que se você tem história de cálculo renal ou outros problemas anatômicos, alguma deficiência, ou seja, na esfera sexual ou anatômica, algum aspecto que não está bem, ou está tendo problemas na dificuldade da relação sexual no órgão genital, aí sim você tem indicação de procurar o urologista. No caso das mulheres, além do cálculo renal e das infecções urinárias e repetição, que é uma coisa muito frequente, que cada vez nós estamos notando mais essa infecção urinária, principalmente cistite de repetição, que muitas vezes poderiam ter uma incidência menor se fossem bem tratados. É uma área que o urologista também atua, nas cistites e nas incontinências urinárias, principalmente de esforço. Seguindo nessa linha, para focar um pouco mais no câncer de próstata em si, como é que ele se desenvolve no corpo do homem? Bom, veja bem, o câncer de próstata, na grande maioria, na grande, mais de 90 e tantos por cento dos casos, são adenocarcinomas. São cânceres que são originados de células glandulares, que a próstata é composta de um estroma, que tem a parte muscular, o fibro estroma, e tem a parte glandular, é a fibro glandular que a gente chama próstata. Na parte glandular, que é responsável pela produção da secreção prostática, por situações que a gente não consegue explicar muito bem, muito bem claramente até hoje, se desenvolve uma alteração dessas células. E essas células começam a ter uma transformação maligna, elas começam com pequenas, a lesão começa pequena e ela vai crescendo à medida do tempo. Nem todos, nem todos os pacientes que têm um câncer de próstata têm uma velocidade no seu tumor, tem uns que têm uma velocidade menor e outros maiores. Tem gente que fica muitos anos até com câncer dentro de si e não desenvolve, e tem gente que em dois, três, quatro anos o câncer desenvolve de forma agressiva. Então, os cânceres de próstata também têm o seu comportamento distinto, mas todos eles, a grandissíssima maioria dos que acometem atualmente, são adenocarcinomas, são cânceres provenientes de glândulas que existem dentro da próstata. A gente não sabe se cabe muito bem, ainda não tem nada muito bem comprovado. Sabe-se que existe uma linha genética, uma predisposição hereditária e familiar. Parece um pouco parecido, mas são um pouco diferentes. O câncer, o paciente com câncer hereditário, é aquele que é marcadamente visível antes dos 55 anos. Porque a grande maioria dos cânceres são diagnosticados a partir dos 65 anos. A grande maioria que a gente chega no nosso consultório. Não sei se eu te respondi mais ou menos. Acho que sim. Quais são os sintomas do câncer de próstata? Os sintomas do câncer de próstata, isso é uma coisa muito interessante, sabe? Isso é uma coisa que a gente vê muito na nossa clínica. Os pacientes ficam muito surpresos que a gente faz um diagnóstico de câncer de próstata e eles dizem, mas doutor, eu não sinto absolutamente nada. E às vezes para convencer esses pacientes que não sentem absolutamente nada, que precisam de um tratamento ou radioterápico ou cirúrgico radical, é difícil. Porque eles dizem, doutor, eu não sinto nada. Porque muitas vezes o sintoma do câncer de próstata por si só, veja bem, nós temos que caracterizar duas situações bastante distintas. É importante que as pessoas que estejam escutando entendam isso. Existe a sintomatologia por doença benigna, que é a hiperplasia prostática benigna, que é um crescimento, é um tumor benigno, que cresce dentro da próstata. É extremamente comum, a gente vê bastante. E tem o câncer, que também é um tumor maligno que cresce de forma diferente. Ele vai crescendo como se fosse um nodo, um nodo endurecido, endurecido. O sintoma da hiperplasia prostática benigna, o câncer vai ter esse sintoma, mas quando ele estiver mais adiantado. Às vezes você está com um comitante, você tem o paciente com a hiperplasia prostática benigna, que faz um crescimento da próstata e ele se queixa, qual é o sintoma que ele se queixa? Aí ele começa a se queixar que está urinando com dificuldade, que demora para começar a micção, que está urinando de forma mais lenta, que muitas vezes é intermitente, começa a estar urinando e interrompe, começa e interrompe. E também ele tem os sintomas irritativos, que a gente chama. Qual são os irritativos? Aqueles desconfortáveis, que além de ser jato urinário fraco, que são os obstrutivos, ele se queixa que tem desconforto em baixo ventre. Ele se sente, olha, eu estou desconfortável, para urinar me arde um pouco, eu sinto certo desconforto, me arde, eu tenho, fica uma sensação desagradável. E também da noctúria, né? Aquele paciente que levanta três, duas, três, quatro vezes à noite. Às vezes o sintoma do câncer prostático pode dar, vai dar esses sintomas, mas de forma assim, vamos dizer, um pouquinho mais abrupta. O paciente que não tinha nada em dois, três anos começou a sentir alguma coisa. Isso é uma coisa relevante, que nos deixa muito preocupante. Mas eu sempre digo, a nossa ideia não é esperar chegar a esses sintomas. Porque o momento, veja bem, o momento que você tiver um diagnóstico de câncer prostático baseado nesses sintomas de alguém que nunca sentiu absolutamente nada, é preocupante, porque pode estar avançado. Então, não esperem sintomas, sempre digo, não esperem. Câncer de próstata não depende de sintomas. A importância do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Então, quais são os exames que detectam esse tipo de câncer? E, para que fique bem nítido, para as pessoas, a partir de que idade eles são indicados? Certo. É, isso aí, as coisas são bastante evolutivas. Hoje nós estamos chegando a um grande ponto de questionamento a nível mundial, né? Isso aí é, porque até o PSA, que era o exame, que é um dos exames que a gente faz para o diagnóstico precoce de câncer de próstata, junto com o toque retal, veja bem, o toque retal, como exame precoce, como ele é, ele deixa muito a desejar, ele tem muita falha. Então, a primeira coisa que a gente faz com o paciente, além da conversa normal, se tem história familiar, examinar a próstata, muito embora a gente saiba que não é um exame que tem uma garantia, a gente faz sempre isso, que é importante para te conhecer que consistência tem a próstata, como é que está, e se faz o PSA, que o PSA nada mais é que uma proteína que existe dentro da glândula prostática, que ela aumenta quando as células prostáticas são agredidas por alguma forma, pode ser por processo inflamatório, uma prostatística, pode ser pelo crescimento e pode ser pelo câncer. Veja bem, se você com um PSA elevado, não extremamente elevado, vamos dizer, você com um PSA assim, 20, 30%, 40% mais alto do que deveria estar, pode ser muita coisa. Se a gente for fazer uma análise assim, grotesca, grosseira, eu diria que se um PSA um pouco elevado só tem 20% a chance de ser câncer e 80% ainda não ser. Hoje nós estamos já, hoje os laboratórios, Santa Maria está chegando, a gente já está conseguindo fazer em alguns, nós estamos com um exame que está se mostrando que vai ter um nível de referência mais fidedigno, mais confiável, para a gente poder dizer, olha, esse paciente aqui não vamos fazer biópsia de próstata, já repetimos o PSA, já fizemos, talvez uma biópsia, tá bom, deixa, não precisa mais, que é o pró-PSA, é um novo exame que está vindo, esse aí em seguida eu acho que não teremos assim de forma comercial mais facilmente alcançável para nós. E na dúvida, né, quando tem um PSA que está elevado e o teu toque retal é duvidoso, se faz as biópsias de próstata, que também está tomando uma evolução nesse sentido. Como é que é o tratamento do câncer de próstata? É, o tratamento é, o tratamento de câncer, eu sempre digo, quando você vai tratar a próstata, seja benigno ou maligno, tratar a próstata não é uma, é como se você tivesse uma roupa para alguém. Existe, depende da faixa etária que você está, depende do tipo de agressividade do tumor, se é um tumor de baixo risco, de risco intermediário, se é de risco elevado, a faixa etária do paciente. Qual é o tratamento que existe? A cirurgia radical, que ainda é, na minha opinião, a melhor indicação no âmbito global, veja bem, a próstata de tectomia radical, uma cirurgia que a gente faz a ressecção, a ressecção completa da glândula prostática, vesículas seminais, e em alguns casos, quando necessário, se faz um pouco mais avançado, com linfodonectomia, linfonotos, mas são casos seletivos que o urologista vai analisar cada caso. Tem a radioterapia, que são os tratamentos iniciais com ideias curativas. Quando nós não conseguimos essa ideia curativa, aí se parte para a radioterapia combinada com o bloqueio hormonal, com retirar os hormônios masculinos, quando já é uma doença mais avançada. Mas em doença localizada, penso eu, e é de um consenso, em pacientes com uma faixa etária adequada. O que eu digo adequado? De 45 a 65 anos, o tratamento cirúrgico, na minha opinião e no consenso do meio urológico, é o melhor tratamento. O câncer de próstata, ele tem cura em estágio inicial? Muito mais do que a gente imagina. Veja bem, um câncer de próstata, um homem que tem um prognóstico de vida dependente de doenças associadas, um diagnóstico precoce que a gente considera de bom prognóstico, de baixo risco e até risco intermediário. Hoje nós estamos conseguindo cura, tranquilo. Não é eu, na sociedade, no mundo global dos urologistas, estamos chegando a 95%. Surpreendente, né? Eu tenho vários pacientes, vários, vários, eu me lembro de poucos que morreram de câncer próstata, morreram de outras coisas. O tratamento, ele é feito da mesma forma no Sistema Único de Saúde? É, deveria ser, né? Deveria ser. Até três anos, há dois anos atrás, o Hospital de Caridade conseguiu um convênio com, isso é uma crítica, conseguiu um convênio com o governo do Estado e nós estávamos começando a fazer prostatectomias radicais e radioterapia para pacientes do SUS, porque o Hospital Universitário, que é o único órgão, que é a única entidade aqui em Santa Maria que faz cirurgia de câncer próstata, eles estão fazendo. Agora, eles devem estar extremamente sobrecarregados. Nós estávamos fazendo há dois anos atrás e foi interrompido o governo do Estado, interrompeu o convênio e, infelizmente, hoje a fila lá no Universitário está grande e é lamentável, porque, veja bem, você tem um câncer de próstata, não tem um ano para resolver isso aí, tem dois, três meses, seis meses para se considerar curado, depois não se sabe que evolução vai ter, pode ser um que se evolua lento, mas pode ser um que se evolua rápido. Uma pena, mas quem faz é o Hospital Universitário. Existe algum risco de homens jovens desenvolverem a doença? Existe, existe, principalmente quando tem uma história familiar significativa. Irmãos, tios, pai teve, avô, tem sim. Eu já tenho pacientes com 43 anos de idade, mas é bastante comum. A partir de 48 anos já se observa que já não é um índice tão insignificante. O senhor acredita que o número de pacientes que têm buscado conhecimento e, portanto, a prevenção aumentou nos últimos anos? Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu trabalho em urologia há aproximadamente uns 26, 27 anos e a gente nota, a gente nota que está tendo um crescimento gradativo, principalmente depois dessa, da campanha do novembro azul. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos voltando agora com o Câmara Entrevista. Hoje o nosso entrevistado é o médico urologista Luciano Brum. Doutor, o câncer de pênis também atinge muitos homens, né? Quais são as principais causas desse tipo de câncer? O Brasil é um dos países que tem uma incidência relativamente alta de câncer de pênis, principalmente no nordeste. A principal causa do câncer de pênis é, vamos dizer assim, a higiene. Higiene e prepúcio. Por que higiene e prepúcio? Porque a falta de higiene e o prepúcio, eles favorecem a, vamos dizer o seguinte, a infecção pelo papiloma vírus humano, pelo HPV. O câncer de pênis é um câncer epidermoide. E um dos precursores do câncer epidermoide é exatamente o HPV, uma doença extremamente conhecida por todo mundo, que é muito comum, ela originar o câncer de colo uterino na mulher. Então a gente sabe que ele também é o precursor. E está muito relacionado à falta de higiene. A presença do prepúcio, a falta de higiene, a contaminação por esse HPV, que em dado momento, eu não conseguiria te explicar porquê, porque em alguns se desenvolve um câncer e outros não. Não é uma doença muito comum. Eu diria que é o quinto, acho que está em quinto ou sexto tumor no homem. É superar o câncer de próstata, o câncer de bexiga, o câncer de testículo, o câncer de rim. Eu acho que o câncer de pênis está em torno de quinto, sexto lugar. E a gente pode dizer que está relacionado ao HPV, higiene e prepúcio. Por isso que muitas, a gente recomenda em pacientes que têm reincidências frequentes de HPV, daquelas ferrugas genitais, que têm frequências seguidas de bala no postíto, a gente recomenda que o melhor tratamento, às vezes, é fazer circuncisão. Muitas vezes é fazer circuncisão. Qual que é a prevenção, então, nesse caso? Câncer de pênis. Bom, o que nós diríamos? A gente já está dizendo para os pacientes e o neurologista, a partir de 50 anos. É claro que o câncer de pênis pode dar em jovem, não é muito comum, mas pode. O que a gente recomenda? Que o homem faça a mesma coisa que a mulher. Faça o autoexame. Palpe os testículos, veja se nota algum nodo, examine o seu pênis, faça a higiene, exteriorize a glande. Exteriorize a glande. Porque o câncer de pênis pode surgir no prepúcio, mas na maior parte das situações, ele se apresenta exatamente naquela parte que está coberta pelo prepúcio, que é a glande, geralmente nessa região. Então, quer dizer, vamos fazer o autoexame, vamos palpar o seu testículo, vamos olhar o seu prepúcio, vamos olhar o seu pênis, vamos fazer higiene, higiene, principalmente higiene. E o tratamento, nesse caso, ele se dá da mesma maneira que do câncer de próstata ou quais são as diferenças? É, depende do estágio que você pega. Se você pega numa fase inicial, é uma verruga pequena, pode-se fazer uma incisão pequena, parcial, com uma profundidade de um milímetro, dois. Se pega num estágio mais avançado, tem que se fazer uma amputação parcial do pênis. Essa amputação parcial do pênis vai depender da extensão do tumor. Se está invadindo situações do sol prepúcio, está invadindo jacopis cavernosos, tudo depende. Pode-se fazer uma ressecção só da lesão, pode-se fazer uma amputação parcial, pode-se fazer uma amputação quase total do pênis. O senhor mencionou alguns outros tipos de câncer que atingem bastante os homens. Em relação a esses outros tipos de câncer, quais são as principais prevenções? Como um homem deve cuidar da saúde do seu sistema reprodutivo de maneira geral? Bom, vamos começar aleatoriamente a escolha. Vamos falar sobre o câncer testículo. O câncer testículo também não se sabe muito bem por que, a etiologia dele, por que que aparece o câncer testículo, se está relacionado a algum alimento, alguma coisa desse tipo. Não interessa. A gente sabe que ele é extremamente mais comum em jovens. O que eu digo em jovens? Até a terceira, quarta década. Ele aparece muitas vezes silencioso, em dolor, simplesmente às vezes com um pequeno nódulo endurecido no testículo, até ele crescendo de forma desordenada, bastante volumoso. E aí chama atenção do paciente que ele compara que tinha um testículo de um tamanho e o outro de repente começou a aumentar ou um dobro do tamanho ou numa dessas palpação, ele nota que tem algum caroço endurecido. Por isso é importante. Essa é uma conscientização interessante. Que se examine. Se examine. Se palpa o testículo, os dois, compare como é que está, veja como é que está o pênis, o prepúcio, higiene. Basta fazer isso uma vez por menos, não precisa mais do que isso. Se relacionando aos outros cânceres, por exemplo, o câncer de bexiga, o câncer de uretero, que são cânceres assim que crescem no interior da bexiga. O da bexiga, por exemplo, está altamente relacionado com tabagismo, cigarro, muito, muito, muito. A maioria dos pacientes com câncer de bexiga são fumantes. Então, se alguém, se pode fazer alguma coisa é evitar o tabagismo, não fumar. Que está muito relacionado ao tumor de bexiga e também de rim. O de rim, existe um tumor de rim, que é muito comum, que também é um adenocarcinoma, que não se sabe também a etiologia dele. Pode ser, às vezes, tem até uma relação familiar e outras vezes não. A gente não sabe o que a gente está comendo, a gente não sabe o que a gente está sendo exposto. Os alimentos são cada vez mais industrializados, a gente não sabe até o quanto isso aí está nos causando problemas. E esses tipos de cânceres que o senhor mencionou, todos eles têm cura? Todos. Coincidentemente, nessas três semanas eu operei todos esses aí. pênis, testigo, bexiga, ureté e prós. Coincidentemente, né? No mês veio todos os tipos. Tem cura sim, veja bem. Como eu te disse, né? O grande segredo da cura do câncer, por enquanto, por enquanto, tem estudos aí mostrando que nós vamos tomar um caminho da imunologia e provavelmente as cirurgias mais extensas, radicais, provavelmente vão diminuir. Porque a imunologia está mostrando que vai ser o caminho futuro para isso. Talvez, daqui uns 20 anos, quando fizer uma entrevista com o urologista um pouco mais moço, ele vai ter que dizer, ó, surgiu coisas novas. Aqui que te disseram, pare, esquece tudo. Não vai acontecer. Mas no momento, hoje, é o diagnóstico precoce. O câncer de reino é um câncer curável. É um câncer curável. Ele é um câncer paradoxal, né? Ele é curável se chegar a tempo, mas se não chegar a tempo, parece que não tem muita droga que responde ao tratamento. O de bexiga também. O de bexiga é um câncer traiçoeiro. Ele é um câncer que tu opera, faz a ressecção da bexiga, tira a lesão e ele tem um índice de recidiva, vai de 30% a 90%, conforme a situação. O senhor acredita que ainda existe algum preconceito dos homens de procurar um médico urologista e de tratar da sua saúde reprodutiva? Claro que sim. Ele existe, sim. Claro que existe um preconceito. Mas com essas campanhas que está tendo, batendo, batendo, na televisão, nisso e aquilo, está diminuindo bastante. E está havendo uma procura. A gente vê muito. Eu atendo pelo SUS também, no consultório, pela prefeitura, eu atendo no SUS e tem movimento de ambulatório de urologia. Esses dias eu estava vendo, fazendo uma análise própria, minha, sem compilar dados estatísticos, tem a anotar tranquilamente, de 20% a 30% que vão ali para assuntos da próstata. Não tem absolutamente nada. Eles vão para a rotina. A gente ainda precisa falar mais sobre esses tipos de doença que afetam os homens, principalmente? Eu acho que sim, porque é que nem tu vender um produto, é que nem tu vender qualquer coisa do mercado. Se tu parar de falar, em cinco anos ninguém cai. Eu acho que isso vai ser permanente. Essas campanhas, essa revitalização de tudo isso, isso é permanente. Isso aí veio para ficar e não tem como não estar mais atualizado. Acho que vai ter até no futuro coisas mais... que vão ser mais marcantes em divulgar isso aí. Mas isso aí não vai parar nunca mais e nem deve, senão isso fica esquecido. É que nem remédio. O propagandista vai lá, um remédio muito bom, depois nunca mais aparece, chega o outro. Então, isso tem que ficar batendo, 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 para ter uma conscientização. Porque as pessoas se esquecem. Na mesma linha, existe um mito, e que se falava até alguns anos atrás, de que os homens procuram menos um médico para tratar da sua saúde, de maneira geral, do que as mulheres. O senhor acredita que isso é verdade? E se sim, por quê? É. Eu gostaria de te dar uma resposta mais enfática disso aí, para fazer o comparatismo. Mas que não há dúvida nenhuma que os homens estão procurando mais o atendimento médico, sem dúvida nenhuma. Eles estão sendo muito alertados pelas próprias mulheres. As mulheres estão dizendo, tu tem que ir no médico, tem que ir no médico, tem que ir, tem que ir. E as propagandas estão falando. E uma coisa interessante, não teve quem não escutou, pá, o meu amigo lá morreu disso, tem câncer de próstata, está doente da próstata. Não teve. E isso vai assustando. Então, a gente vê claramente, geração abaixo de 70 anos, estão procurando sim, estão procurando. Aquela geração mais antiga, talvez não, a gente nota. Mas a procura de, a partir de 40, 45, 50 anos, aumentou muito. Está havendo uma conscientização, sim. Sobre... Não que nem as mulheres, que vão muito, as ainda vão mais que os homens. Sobre esse tipo de campanha, como é o Novembro Azul, existem aspectos que o senhor, como médico, acredita que estão sendo mal divulgados ou que, eventualmente, se divulga de maneira equivocada, por falta de conhecimento de quem acaba produzindo essas campanhas e que o senhor acha que deveriam melhorar? Bom, veja bem, existem campanhas e existem campanhas não oficiais. Existem alguns, sei lá como eu diria, mas eu diria que, de forma geral, as campanhas estão bem organizadas. Elas estão dando uma conscientização, assim, da necessidade e da... Que nem você está fazendo aqui agora, isso aqui está ocorrendo muito. Estão fazendo campanhas corretas, baseadas em orientações da Sociedade Brasileira de Urologia, de como é que deve proceder, como é que os médicos devem proceder, como é que, como os pacientes devem procurar. Eu acho que as campanhas estão sendo bem divulgadas, as campanhas oficiais, né? Veja bem, vamos falar de campanhas oficiais. Campanhas de órgãos sérios, de empresas de telecomunicações sérias, uma TV Câmara está fazendo e outras, isso são divulgações sérias. O que se fala, às vezes, é campanhas que eu nem consideraria como campanhas, divulgações mal feitas. O que se está tendo cuidado, mas isso é a nível mundial, a nível de sociedade mundial de urologia, de sociedade brasileira. Nós estamos tendo um pouco de cautela com excesso de indicação. Veja bem, o que está acontecendo? Começou em 1992 a se realizar o exame de PSA. E aí, qualquer PSA alto, e aí, era biópsia de próstata, biópsia de próstata, e aí as pessoas começaram a ser muito biopsiadas. E você tem que estabelecer certos critérios. Tem que acompanhar, o mais importante no PSA, às vezes, não é o único valor absoluto que você encontrou. Ah, aquele valor está alto. Não, mas só um pouquinho, vamos acompanhar. Vamos examinar a próstata. Como é que era o PSA dele antes? Se não era alto antes, tudo bem. Tem indicativo de fazer biópsia próstata. Mas tem critérios. Por que nós vamos pedir PSA abaixo dos 40 anos? Por que nós vamos pedir PSA acima dos 80? Por que nós vamos biopsiar um homem de 80 anos, se o exame da próstata está tranquilo, ele está bem, ele já é hipertenso, já tem outras coisas? Provavelmente, a evolução da doença natural dele, ele vai ter outros problemas, que a sobrevisa seja mais 4, 5, 6 anos. E a gente sabe que alguns câncer de próstata, se não fizer nada, fica 10 anos com a pessoa. E não morre, ele vai morrer com o câncer. Então, nós temos que tomar cuidado, critérios, que estava se fazendo excesso de diagnóstico, e estava se fazendo, como assim excesso de diagnóstico? Não tinha câncer? Sim, mas acontece que estava se fazendo, em alguns casos, super tratamentos. Então, a gente está tendo essas campanhas e dizendo, não, quem tem que estabelecer como vai ser, se vamos fazer biópsia, ou isso, ou não, é o médico urologista. Muitas vezes, as pessoas, os pacientes, eles procuram, vão no Google, seja lá o que for, e dizem, mas eu tenho que fazer biópsia, eu estou com câncer próstata, isso aqui está errado em mim. Então, eu acho que a procura excessiva não é nas campanhas, é fora. Vão no Google, ah, não, eu tenho que biopsiar a minha próstata. Eu tenho um paciente que eu tive que, não sei como eu consegui convencer ele, para ele, não precisamos fazer biópsia, o senhor está com 85 anos, o senhor está muito bem, não precisa, a biópsia próstata pode ter um risco para o senhor. Então, hoje nós temos que ter critérios, que talvez, em alguns casos, não necessitem tratamento. Qual é o perigo, por exemplo, de uma biópsia, quando o paciente é muito idoso, como o senhor acabou de mencionar? O perigo é uma infecção, um sangramento. Infelizmente, não é uma incidência alta, não é comum, mas uma bacteremia, uma infecção originada das vias urinárias, pode levar um paciente para a CTR. Doutor, as suas considerações finais, por favor. Eu acho o seguinte, que eu sempre digo, pode ler no Google, pode pegar as informações em literatura, em revistas, acho isso muito interessante e deve. Mas, o que eu digo sempre para os meus pacientes, quando você chegar no consultório, escolha o médico que você acha que tem confiança, que tem afinidade, que tem a capacitação, e passe a sua angústia para ele. Deixa ele ver o que tu tens, o que você sente, e quais são os exames necessários. Hoje está acontecendo muito dos pacientes que querem tomar um sentido, tomar uma orientação, e às vezes atrapalham o raciocínio médico. Então, a consideração é o seguinte, tem o... Está tendo os programas do Novembro Azul, tem as orientações que devem seguir, a idade que devem procurar o médico, quais... Mas, quando chegar no seu médico, confiem nele, acreditem, escolham o médico que vocês têm afinidade, que tenham conhecimento, e deixem que ele tome as suas orientações, não criem angústias antes. Muito obrigada, doutor. Encerra aqui o Câmara Entrevista de hoje. Eu gostaria de agradecer ao doutor Luciano Brum, que nos acompanhou, e à equipe da TV Câmara, e a você, que nos acompanha. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto